Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou trazendo pro canal mais um vídeo de Fish.io E agora mano, o jogo atualizou e tá demais cara Olha isso, olha a infinidade de peixes que tem pra desbloquear E mano, eu já desbloqueei alguns e consegui desbloquear o Hang-Ang cara, o Hang-Ang dos peixes Olha que massa cara, tô muito ansioso pra jogar com ele E também temos várias espadas maneironas cara, olha isso cara Fala se os desenvolvedores do jogo não imitaram mano Vou jogar com essa espada aqui, depois a gente vai testando as outras E outra novidade, tem mais mapas e eu já liberei o segundo mapa Cujurei é um polvo gigantesco Então bora dar o play e bora jogar com o nosso Hang-Ang Bora liberar outros peixes maneirões e vamos eliminar o super polvo gigantesco Deixa o like, se inscreva no canal, vou ir lá Mano, olha isso Olha o mapa diferente cara Já eliminei um, boa demais Caraca mano, olha a velocidade que esse cara corre Verdade né, cada peixe tem a sua habilidade E pelo jeito a habilidade do peixe Hang-Ang É essa baita velocidade aqui Que que é isso cara Pô, mas é difícil hein Olha aí as espadas Elas evoluem também mano Olha essa Vamos ver quantas evoluções que tem cara Caramba, gostei disso hein Morri Pô cara, vamos reviver Gostei disso de reviver hein mano Ai, quase morri Mano, mas esse Hang-Ang é muito rápido cara Que que é isso Morri de novo e não consegui nem ver o polvo mano Tá, eu tô liberando outro peixe E olha que peixe massa Seguinte Vamos jogar novamente com o Hug-Ang Só que agora com esse braço Porque eu quero ver as atualizações do braço mano Eu queria ganhar com o Hug-Ang Eu não gostei dele não cara Achei meio ruim Ele é muito rápido E esse peixe rosa Eu tenho ele hein Olha, todo mundo tem esse peixe rosa Eu quero jogar com ele também depois Olha a evolução Caraca velho Que massa a evolução hein Eu acho que eu Que eu vou Não, calma Opa Ah não mano De novo caramba Tá difícil hein Reviver Reviver cara Caraca eu vi o polvo hein Rapidinho mas vi Queria eliminar ele cara Eliminei mas nem vi Olha o calma Olha o Ah não, morri mano Caramba Esse Hug-Ang é ruim demais cara É bonito mas é ruim Beleza Vamos desbloquear esse peixe Vou desbloquear ele Cara desbloqueei esse peixe madeirão aqui Nossa olha o próximo que eu vou desbloquear cara A espada de raio Caramba Seguinte Não, não quero ir com ele agora não Eu quero ir com a Poppy cara Ó Cada três inimigos que eu mato Eu ganho os quatro segundos de escudo Vai ser perfeito E vamos jogar Com esse chifre aqui cara Caraca é massa hein Bora lá Vamos ver Beleza Bora lá E vamos testar a habilidade dela hein Tá, cada três inimigos eu ganho quatro segundos de escudo Ó, já gostei porque ela não corre muito cara Na hora do impulso Vai muito Olha a evolução da espada dela Massa demais Ó, será que é a próxima mano? Já gostei demais dela hein O Pug Caraca ele me deu um pouco Nossa, olha que massa O escudo dela mano Ah velho, já morri cara Vamos reviver E vamos voltar E já sai correndo Eliminando Porque eu volto com o escudo cara Tem que aproveitar Ó, eliminei três Tô com o escudo novamente Caraca Gostei muito mais Dessa skin aqui Dessa menininha peixe Da Pulp Do que do Do Hug Young cara Mas o Hug Young é mais massa né Mas Essa daqui é muito melhor pra jogar Que isso cara Essa tartaruga tá de sacanagem comigo Vou liberar O raio Liberei o raio Vamos pegá-lo Mano, desbloqueei o raio Deixa eu vir aqui Caraca Vamos jogar com ela novamente Gostei demais dela Se eu não vencer agora Eu jogo com os outros peixes Caraca velho Olha a evolução do raio Mano, que massa O raio tá sendo massa hein Quero conhecer a terceira evolução dele Caraca, já apareceu O povo ali elimina Nossa, olha a última evolução do raio O negócio é só tomar cuidado Com a super tartaruga invencível Olha isso cara Chega numa velocidade Que mano Ó, o povo tá ali Tô maior que ele Dá pra eliminar Dá pra eliminar hein Nossa Por pouco Caramba mano Será que eu vou ganhar pela primeira vez? Falta 30 segundos Já eliminei 19 Elimina o povo Mano, o povo ele é tão grande Que não dá nem pra ver ele Ó, e a cada 4 kills Eu ganho a invencibilidade Morri Pô cara Vou ter que reviver Kabuti Ó, só 16 segundos 9 segundos cara Tenta sobreviver mano 9 segundos Tenta sobreviver cara Vitória pela primeira vez 27 kills E olha isso mano Caramba Que legal Não quero esse peixe não Feio Achei feio Esse martelo eu quero Seguinte Vamos aqui no shopping E agora eu quero jogar Deixa eu ver esse peixe aqui ó Peixe zebra E vamos Com o laser cara Vamos ver as evoluções do laser Ó, não liberei o mapa 3 ainda Só no level 12 Tô quase liberando Bora lá Foi lá mano Então se eu evoluir o meu A minha espada Eu ganhei Eu consigo escudo Vamos ver qual que é Essa daqui ó Olha cara Ah, consegui Ó Eu mudo de peixe mano Como assim Que viagem é essa cara Eu mudei de peixe Eu era o peixe zebra Agora virou uma tartaruga besta mano Pô, ele deu Nossa, ele deu Meu polvo gigantesco mano E tem uns polvo Que não é o chefão cara Uns polvo que não é o chefão Gostei disso Cara, não gostei muito Desse peixe zebra não Meio besta Ele vira tartaruga Ele vira tartaruga Não tava escrito que eu ia virar uma tartaruga Eu não gostei Gostei das evoluções do laser Cara Ai, morri de novo E vou desbloquear O novo martelo Mano, liberei o super machado Mas olha isso Eu comecei com o peixe zebra E terminei com a tartaruga Não gostei não Nada a ver cara É, eu quero jogar com a menininha É a melhor Essa daqui ó Quero ganhar com ela Eu queria jogar com o Hug Mas ele Não gosta muito dele não Bora lá E na próxima Eu libero o próximo mapa Caraca Liminei um peixe verde aqui Que eu nunca tinha visto na vida Olha isso O peixe joga O arminha ninja Caraca Peixe relógio Cara Os caras tão inventando cada coisa Olha isso Elimina o polvo Eliminei o polvão Olha a última evolução do martelo Cara Muito legal Olha isso cara Peixe presente Cara Olha o polvo Tem polvo jogador também Tem polvo jogador Agora é a minha chance de vencer É a minha chance de vencer Caramba Tem quantos chefões É um monte de chefão Humano Olha a minha chance de vencer Caramba Gigantesco 3.500 pontos Falta 26 segundos É só não aparecer aquela tartaruga Lá Invencível né Cara E o bom que ela dá invisibilidade Cara E quando ela Ah não Não acredito nisso Dá pra reviver Revive Abute Mais 16 segundos Cara É rapidinho Cara Não vai perder Acho que é melhor você ficar escondido aqui né Ó já consegui eliminar 32 Vou ficar escondido aqui Eu preciso vencer Vou eliminar esse bestão aqui ó Vou de mais 32 kills Olha isso Vou liberar o próximo mapa O que eu faço? Eu preciso eliminar 30 peixes Vacilou Morreu Galera é o seguinte ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Peixe Huggyug Peixe Huggyug Porque mano O diferencial desse jogo É aquele peixe lá Cara Olha o povo mano Olha aí Ó já tô com a última evolução Do Raio aqui mano Essa menininha aqui é demais Mas esse jogo aqui O que eu achei legal É aquele peixe com a cara do Huggyug Só que infelizmente Ele não é bom Então comente vários comentários Peixe Huggyug E vamos vencendo com a menininha Caramba Não morri por sorte Cara Lembrando que eu preciso eliminar 30 Velho Pô cara Vou ter que assistir um vídeo 14 segundos Caraca velho Que massa velho Terminei Vitória 33 Consegui o que eu precisava E agora Liverei O novo mapa mano Caramba cara Vamos jogar uma vez Olha O Baki Kujira É o guardião Olha isso Caramba Vamos lá Isso mano Isso cara Olha que diferente Eu coleto Ó quase que eu morri Não podia ter batido Não pode bater ali Ué Ai Nossa Que isso cara Tem um monte de peixinho Calma 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 É Vou mudar aqui Só Pra essa espada aqui Vamos lá Foi lá Mano Caramba Cara Eu pego peixinhos Cara Os peixes me seguem Isso aqui é novidade Isso é uma baita novidade E esses peixinhos Elimina alguém Ou eles só ficam me seguindo Isso é novidade Mano Caramba Mas já acabou E agora o que eu faço Quero jogar no mapa 3 Não entendi o que eu faço No mapa 3 É só 30 segundos Cara Que diferente Mano Que legal Vou bloquear então Vamos sair Lokeando aqui Matando todo mundo Olha isso O peixe fodão Olha isso Caramba Que legal Esse moda Caramba Eu tô surtudo Ganhei novamente Qualificado Bora pra última partida Mano Vamos com o Huggyang Eu gosto dele Mas ele é ruim Bora lá Já que o vídeo tá longo Bora jogar mais Quero terminar grandão Com o Huggyang Já fiz um triple kill Aqui O negócio é ficar Meio no canto Negócio é ficar Meio no canto Aqui Olha que legal 3 segundos Só É rapidinho Bom demais Galera Seguinte Se você gostou Deste vídeo Mano Olha isso Olha o tanto de espada Olha o tanto de peixe Caraca Cara E olha isso Temos 3 novas fases Liberei até a última fase Tomara que os desenvolvedores do jogo Façam mais fases Vai gostar demais Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau